Não quero mais se ver fingindo que quer ficar comigo E quando estamos juntos tudo é tão bonito E quando dou as costas você diz que não me ama E ainda fala pros amigos que só quer meu dinheiro Que só quer satisfazer todos os meus desejos Não tem problema não, um dia você me paga Na hora que eu acordar você não vai mais me enganar Vou espalhar pra todo mundo quem é você Você pode até se arrepender Querer que eu volte pra você Mas eu não vou querer, eu não vou querer Quando você ligar embriagado vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Quando ligar embriagado vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Não quero mais se ver fingindo que quer ficar comigo Que quando estamos juntos tudo é tão bonito E quando dou as costas você diz que não me ama E ainda fala pros amigos que só quer meu dinheiro E só quer satisfazer todos os meus desejos Não tem problema não, um dia você me paga Não tem problema não, um dia você me paga Na hora que eu acordar você não vai mais me enganar Vou espalhar pra todo mundo quem é você Você pode até se arrepender Querer que eu volte pra você Mas eu não vou querer Eu não vou querer Quando você ligar embriagado vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Quando ligar embriagado vai chorar, vai sofrer Tá vendo aí, eu te avisei, quem deve paga E hoje quem paga é você Tome aí o seu troco Batista Lima Estamos juntos, minha amiga Elisa Clívia Sucesso, meu amigo João Ribeiro Elisa Clívia, 20 anos de muito sucesso, muita história Não quero mais ouvir tua voz Não ligue mais Chega de investir em nós Me deixe em paz Já desliguei você de mim Pode ir Eu não vou voltar atrás Não quero mais te seguir Eu sei Ficava com você E sem querer me apaixonei Você só quis me curtir Eu sei Sinto um ciúme ao ver Outro com você dançar Se você não me ama Se você não me ama Então me deixe livre pra voar É amor, é amor O que eu sinto por você Pra ficar sem amor Eu prefiro te perder É amor, é amor É amor, é amor O que eu sinto por você Pra ficar sem amor Eu prefiro te perder Pra cantar comigo A voz linda, magnífica Valquíria Santos Não quero mais ouvir tua voz Não ligue mais Chega de investir em nós Me deixe em paz Já desliguei você de mim Pode ir Eu não vou voltar atrás Não quero mais te seguir Ficava com você E sem querer me apaixonei Você só quis me curtir Eu sei Sinto um ciúme ao ver Outro com você dançar Se você não me ama Então me deixe livre pra voar É amor, é amor O que eu sinto por você Pra ficar sem amor Eu prefiro te perder É amor O que eu sinto por você Pra ficar sem amor Eu prefiro te perder É amor É amor Minha amiga linda, Lisa Lisa, Lisa Um beijo, sucesso Simbora Obrigada, minha gatuna O cheiro Tamo juntas Teste colora Teste colora Música linda Tava tudo muito bom pra acreditar que era só uma paixão De uma hora pra outra você chutou, mudou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morde e depois me assobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonada, tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era só uma paixão De uma hora pra outra você chutou, mudou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morde e depois me assobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonada, tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida E me dança Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente vai atrás do meu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora Pra eu poder ficar louca, é só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada, sem ele eu fico mau Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Ei tchau, deixe com a Lorena e Saclívia Eu cedei vinte anos de muito sucesso Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente vai atrás do meu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora Pra eu poder ficar louca É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada, sem ele eu fico mau Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razão para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Peixe com a loura Mais uma canção linda do meu querido Jum Ribeiro Eita, parceria forte! Faz mais de uma semana Que é só bebebeira Parece que a farra é pra vida inteira Não sei se me cure ou se enlouqueça Mas tá tão difícil tirar da cabeça A gente brigou Eu tô cheia de saudade Por que é que você tem tanto poder Nas minhas vontades? Sei que também sente o mesmo Mas não quer dar o braço a você Sabe o que é que eu tô fazendo Pra viver sem você Quando lembro de você Vou beber e bebo até esquecer De lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo até você voltar Ei, que maravilha! Faz mais de uma semana Que é só bebebeira Parece que a farra é pra vida inteira Não sei se me cure ou se enlouqueça Mas tá tão difícil tirar da cabeça A gente brigou A gente brigou e eu tô cheia de saudade Por que é que você tem tanto poder Nas minhas vontades? Sei que também sente o mesmo Mas não quer dar o braço a torcer Sabe o que é que eu tô fazendo Pra viver sem você E quando lembro de você Vou beber e bebo até esquecer De lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo até você voltar Quando lembro de você Vou beber e bebo até esquecer De lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo até você voltar Bebedeira só acaba se você voltar Bebedeira só acaba se a gente voltar Vem só minha banda com a loura Essa música linda, gostosa, maravilhosa Vem! O nome dela é Elisa Clívia CD 20 anos Depois que conseguiu fazer me apaixonar Sabe que me tem do jeitinho que quiser Me ama e apronta e no final das contas Eu sempre perdoo e abraço o que vier Não entendo porque eu aceito Seu amor sem jeito me deixando muda É só pra ficar do seu lado e te amar um segundo Enquanto tiver apaixonada eu vou topando tudo Pode bater a porta na minha cara Se liga o telefone enquanto eu falo Vabilhando, pisando, me aguarde Pode rir enquanto eu choro E um dia sua sorte acaba e sua hora vai chegar Pode bater a porta na minha cara Se liga o telefone enquanto eu falo Vabilhando, pisando, me aguarde Se pode rir enquanto eu choro E um dia sua sorte acaba e sua hora vai chegar Arrependido vai dizer E agora deixei que me amava ir embora Depois que conseguiu fazer me apaixonar Sabe que me tem do jeitinho que quiser Me ama e apronta e no final das contas Eu sempre perdoo e abraço o que vier Não entendo porque eu aceito Seu amor sem jeito me deixando muda É só pra ficar do seu lado e te amar um segundo Enquanto tiver apaixonada eu vou topando tudo Pode bater a porta na minha cara Se liga o telefone enquanto eu falo Vabilhando, pisando, me aguarde Pode rir enquanto eu choro E um dia sua sorte acaba e sua hora vai chegar Pode bater a porta na minha cara Se liga o telefone enquanto eu falo Vabilhando, pisando, me aguarde Pode rir enquanto eu choro Que um dia sua sorte acaba e sua hora vai chegar Arrependido vai dizer E agora, e agora Deixei quem me amava ir embora Arrependido vai dizer E agora, e agora Deixei quem me amava ir embora Não, não adianta você vir mais uma vez Me iludir Com esse papinho de conquistador Já sofri demais e você fez meu coração ficar blindado Pra mim já deu, seu tempo já passou Não me siga que eu não sou novela O nosso filme já tá fora de cartaz Seu teatro já não cola mais comigo E pra você eu não volto mais Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Desceu de pinho, minha agenda tá cheia Todos são cachorros, só chave de cadeia Homem é tudo igual, só muda de endereço É tudo filantra, mercadoria sem preço Não adianta você vir mais uma vez me iludir Com esse papinho de conquistador Já sofri demais e você fez meu coração ficar blindado Pra mim já deu, seu tempo já passou Não me siga que eu não sou novela O nosso filme já tá fora de cartaz Seu teatro já não cola mais comigo E pra você eu não volto mais Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Pra sair com os amigos, seu passado me condena Desceu de pio, minha agenda tá cheia Todos são cachorros, só chave de cadeia Homem é tudo igual, só muda de endereço É tudo filantra, mercadoria sem preço Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha, largada em casa Pra sair com os amigos, seu passado me condena Eita maravilha, essa é especialmente pra todos os meus parceiros Galerinha massa que grava os shows ao vivo Universo infinito Essa aqui com certeza é a pedido dos meus fãs Um beijo O que foi que você fez por um amor? O que foi que você fez por uma paixão? Ultrapassou os seus limites e chegou No universo infinito de um coração Se entregou E se deu demais Se chorou E encontrou a paz Eu vivo em pensamentos, silêncios e segredos Em momentos que nem vi chegar Eu dei tudo de mim Foi assim até o fim Ele se foi e não quer mais voltar Eu fiz o paraíso Estou preciso com sorriso E alegria pra ele não chorar Eu dei meu coração Meu violão Minha canção Pedi por Deus Pra ele não me deixar Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Elisa Clipe é o nome dela CD Gostoso Maravilhoso 20 anos Eu vivo em pensamentos, silêncios e segredos Em momentos que nem vi chegar Eu dei tudo de mim Foi assim até o fim Ele se foi e não quer mais voltar Eu fiz um paraíso Eu fiz um paraíso tão preciso Com sorriso e alegria Pra ele não chorar Eu dei meu coração Meu violão Meu violão Minha canção Feito por Deus Pra ele não me deixar Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim A quem te ama A quem te adora A quem te chamar A quem implora o seu amor E essa aqui Essa aqui é pra quem já brincou de amor Uma das maiores e melhores canções que a galera pede Meu grito de um rimeiro, um beijo Você fez um brinquedo de amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Sei Que isso podia acontecer Mas É muito tarde pra rever Eu Não consegui curar meu coração Quantas vezes chorei por você Rolando pelo chão Espero amor Que você seja bem feliz Eu também tô tentando achar Uma saída Pra o que passou eu sei Jamais te esqueci Só não quero chorar por você Mas nessa vida Não quero mais correr O risco de te amar E de novo ter que viver Minha galera massa Canta, diz assim, falora E você fez um brinquedo Oh, bem feito Oh, bem feito pra você Sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Você fez um brinquedo Você fez um brinquedo De amor Com o meu sentimento E enquanto eu chorava Você Sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento Chorando me diz Me conhece bem Mesmo hoje Eu estando Pelo avesso Você sabe Hoje eu fui O seu neném E o que me ensinasse Eu não me esqueço Me ensinou Que o respeito Não tem preço E a não me entregar Pro que vier Beber, fumar, ficar Ter endereço É a destruição De uma mulher Você sabe bem Que eu não sou assim Estou fazendo errado Tenho pena de mim Você me deixou Sem motivo algum E te procurando Eu me dou Pra qualquer um Todos os meus fãs amados Será o meu castigo Não vou Não vou te ter comigo Nem quero te esquecer Oh, Rafa Oh, Rafa 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 Teu beijo Tem o mel Que eu quero Meus fãs lindos Repetem com a loura De novo Assiba Será Será o meu castigo Será o meu castigo Será o meu castigo Não vou Não vou te ter comigo Nem quero Nem quero te esquecer Oh, Rafa 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 Rafael Teu beijo Tem o mel Que eu quero voltar A beber Agora no clima do arrocha Deixa em valoura Deixa em valoura É Lisa Clive É o nome dela Vem curtir E vem dançar Senhor É Já tá ficando chato Né A injeção de chato Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de pó Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é se arrepender De que dó em mim Doer-se em você E diz assim Vai Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai me achando assim Se pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogada Sabe Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já vou embora Minha galerinha linda Beijo na boca E curtindo Esse arrocha gostoso Já tá Já tá ficando chato Já tá ficando chato A encheção de sabe Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de pó Se eu não me engano Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói Me doer Se em você Deixa Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogada Sabe fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se dar conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se dar conta Já passou Quando olhar pra trás A loura foi embora Alô 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 Quem está falando? É Lisa Clívia CB 20 anos Para os meus fãs amados Alô Alô Eu liguei só pra ouvir Tua voz Alô Eu também tava Pensando em nós Você Hoje mais na noite Que passou Me amou De um jeito Tão voraz Não fiz demais Eu só te dei O meu O meu amor Você me completa Eu te compreendo A sua flecha acerta O meu peito O seu veneno A sua ausência Aperta O meu peito Por dentro O teu beijo Conserta O meu coração Está sofrendo Se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede Que eu não te deixe Mais sozinho Você sabe de qual Meu jeito E meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuzando Os teus beijos Bora Ronaldo Da outra escola Aliança Um grande beijo Do querido Caicó Caicó da Schalke Alô Alô Eu liguei só pra ouvir Tua voz Alô Eu também tava Pensando em nós Você Foi demais Na noite que passou Me amou De um jeito Tão voraz Não fiz demais Só te dei O meu amor Você me completa Eu te compreendo A sua flecha acerta No meu peito Seu veneno A sua flecha acerta O meu peito Por dentro O teu beijo Conserta O meu coração Que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não Te deixe mais sozinho Você sabe de cor Meu jeito E meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuzando Nos teus beijos Eu bebo o teu suor Me lambuzando Nos teus beijos Espere, não vá Espere, meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Deixa o valor assim, vá Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito Uma traição Eu vi você Beijando ela Até presente Você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Não é quem você Pensa, não Que pena Já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Feliz aglívio Obrigado pelo convite Que prazer Cantar com você Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito Uma traição Eu vi você Beijando ela Até presente Você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Não é quem você Pensa, não Que pena Já não pode ouvir Já vai saindo o avião Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Não é quem você Pensa, não Que pena Já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submissor Dos carinhos seus Eu sou seu pediço E quem te faz feliz Sou eu Te amo mais que tudo Minha rainha Você já me falou Que era só minha Tu és meu rei Tu és meu rei Meu homem Tão sedutor Que me faz transpirar Com seu calor A mão costa Você é minha rainha E você é o meu rei Eu tirei tudo o que eu tinha Só pra você eu me entreguei Teu beijo Teu beijo quente Me afoga No lago do teu prazer O teu carinho Me dobra e não me deixe Eu te esquecer Com seu carinho De novo Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submissor Dos carinhos seus Eu sou seu pediço E quem te faz feliz Sou eu Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submissor Dos carinhos seus Eu sou seu pediço E quem te faz feliz Sou eu Eu sou seu pediço E quem te faz feliz Sou eu Eu sou seu pediço E quem te faz feliz Sou eu Eu sou seu pediço A vontade que eu tenho Eu sou seu pediço E pra amar se desfrutar Todo esse amor Botar você no colo Pra ninar Se amar como você deve amar Me diz o seu pediço Me diz o que eu faço Se eu me entreguei Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Ei, minha vida Venha salvar meu coração Me diz o que é que eu faço Eu sou seu pediço Pra você acreditar Que esse coração ainda é guarda o seu lugar E não vai conseguir E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Cada solidão Ei, minha vida Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração